Governador Valadares recebeu mais de 50 milhões de reais em recursos para investimento em alguns segmentos, entre eles a saúde. E para falar sobre esse recebimento, a gente recebe ao vivo no estúdio da TV Leste o deputado estadual Enes Cândido, do Republicanos. Deputado, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao Balanço Geral. Eu que agradeço a oportunidade aqui, ao Grupo Leste Comunicação, ao Balanço Geral, mais uma vez, ter me convidado para que nós pudéssemos estar aqui juntos, novamente, trazendo essa informação que é sempre importante para as pessoas que, não só aqui de Governador Valadares, mas todo o leste de Minas, onde o Balanço Geral chega aí com essa informação. Deputado, o senhor está no segundo ano do mandato como deputado estadual. Para frente, pensando até o fim de 2024, quais são as projeções do senhor como deputado? Então, Saulo, nosso primeiro ano de mandato, nós chegamos e, como qualquer outro deputado novato, para entender como funciona a casa, como funciona a interlocução junto com o governo do estado, que é para isso que eu fui para ali, fazer a interlocução entre a parte executiva aqui do município e dos municípios votados aqui na nossa região e o governador, para que as coisas cheguem aqui em Governador Valadares e toda a região leste. Então, nós tivemos um ano de adaptação, mas, diga-se de passagem, nós conseguimos ali tramitar muita coisa, mesmo sendo no primeiro ano. E para os telespectadores entenderem, um deputado de primeiro mandato, no primeiro ano, ele não tem as suas verbas impositivas. A gente chama emendas impositivas, mais conhecida popularmente. Só no segundo ano, porque é do orçamento do ano anterior. Então, esse ano de 2024, eu terei as minhas impositivas, mas o que a gente faz lá junto ao governo? As interlocuções para que o governo entenda a importância da sede de macro região, que é Governador Valadares e também dos municípios em torno, que também precisa de ajuda. E a gente conseguiu verbas não impositivas para que ajudasse o Governador Valadares e toda a região leste, mesmo ainda não tendo as impositivas. Esse trabalho foi incansável lá durante todo o 2023 e, mais do que isso, pautas prioritárias para mim, por ser da área da saúde, por ser enfermeira e vir aqui já ter ocupado cargos aqui de direção de hospital e Secretaria Municipal de Saúde de Valadares, que é a pauta do nosso hospital regional que está parado aí há anos, precisando de retomar as suas obras. Inclusive, essa é a próxima pergunta. O senhor foi vereador, secretário de saúde, ocupou a direção de hospitais, agora como deputado. Como o senhor acompanha essa parada aí das obras? O que pode ser feito daqui para frente? Como é que o senhor vê isso? Então, quem está nos assistindo deve estar falando assim, mais uma vez falando um assunto que não se resolve. O que eu quero dizer para todos os telespectadores do Balanço Geral aqui hoje e para você, Saulo, é que desta vez não tem falácia e nem politicagem. As pessoas podem estar atrelando um ano eleitoral com anúncios novos de uma nova situação e não tem isso. E eu quero ser breve aqui para a gente aproveitar o espaço. Havia uma judicialização da segunda colocada com a primeira, ou seja, com a vencedora da licitação anterior. Isso teve um embargo também em uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado. O antigo deputado e hoje conselheiro Agostinho Patruz fez um agravo suspendendo a licitação. Então, isso ficou por um período, e dentro da justiça e também no órgão público, o executor, que nesse caso é essa que a tari de infraestrutura do Estado, o então secretário Pedro Bruno, que é o ordenador de despesa dessa obra, precisa de seguir ritos processuais e legais para que as coisas andem novamente. Agora, no último dia 17 de janeiro, o secretário Pedro Bruno lançou-se um ato administrativo dando ao segundo colocado legitimidade e habilitação para ser o executor da obra, mas precisava de retornar para o Tribunal de Contas do Estado, baixar o agravo, assim o nosso conselheiro e ex-colega lá da Casa da Assembleia Legislativa, Agostinho Patruz, fez, baixou o agravo, mas ainda tinha que ir para o plenário da Corte, lá no Tribunal de Contas do Estado, que isso aconteceu agora no início de fevereiro. A Corte aprovou o baixar o agravo, e aí quando foi agora, no último dia 11 de fevereiro, mais um ato que caminhou, que é dar, assim, a segunda colocada, a legitimidade no Diário Oficial do Estado como apta a estar pronta para assinar o contrato e, assim, receber a ordem de serviço. Eu creio que nos próximos 60 dias, com a tramitação legal, nós vamos ter toda a documentação pronta e essa segunda colocada, esse consórcio que estava em segundo e hoje é o detentor de ser vencedor dessa licitação, vai estar apta a voltar às obras do Hospital Regional. Então, eu não estou aqui para comunicar a retomada de obra, estou aqui para falar que o meu mandato e a minha pessoa, e não sou só eu, nós estamos falando da presidência da Casa, do secretário de Governo, Gustavo Valadares, que eu já trouxe ele aqui em Governador Valadares para ele entender a necessidade e a sobrecarga do Hospital Municipal, do nosso, então, secretário Fábio Bacheretti, que é o secretário de Estado de Saúde, o secretário municipal de Governador Valadares, o prefeito de Valadares, o deputado de Ciro Coelho de início. Então, são várias mãos trabalhando em prol para essa retomada acontecer. Não há de se falar aqui que é um trabalho isolado e só capitaneado pelo deputado Enes. Eu sou uma peça fundamental porque sou da saúde, preparado tecnicamente e sei cobrar isso de uma forma diferente. Então, estou capitaneando? Estou. Mas vale dizer aqui ao vivo que não é só uma pauta minha, tem várias pessoas envolvidas nisso e quem vai ganhar é o paciente, que nós vamos ganhar mais de 200 leitos alocados em uma entidade pública para atender o paciente que necessita 100% do SUS. Ou seja, talvez eu e você, Sal, não dependamos tanto de uma unidade hospitalar do SUS, mas a grande maioria da população precisa e nós precisamos de minimizar o sofrimento das pessoas que ficam no corredor, que precisam de acesso. E mais do que isso, não é só retomar a obra e ficar pronta. Nós temos aí equipar o hospital, fazer concurso público ou a entidade que vai fazer gestão, ter os funcionários e também o custeio mensal disso. E qual será a função daquele hospital? O hospital municipal vai fazer o quê? O hospital regional vai fazer o quê? O hospital sambaritano vai fazer o quê? O redesenho da rede de saúde hospitalar do leste está por vir aí. E essa discussão é uma discussão paralela à obra e está acontecendo lá em Belo Horizonte, aqui na Regional de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde. Então, é muito serviço, mas é para isso que nós somos eleitos, é para isso que nós estamos lá. O nosso trabalho do dia a dia é esse e quem ganha é a população. Eu e você que, uma hora ou outra, vai precisar daquele hospital também funcionando. Deputado, deixe as suas considerações finais para os telespectadores da TV Leste. Eu quero agradecer o espaço. Eu quero, Saulo, agradecer aqui mais uma vez a sua entrevista. Deixo um abraço aqui ao Nico Américo Feliz, nosso amigo, que não está aqui hoje, está de licença hoje, mas um abraço para ele. E a você, governador, a você, Valadarins, a você de toda a região leste, que confiou a mim esse mandato. Quero dizer que nesse primeiro ano pude trabalhar muito e não vai ser diferente em 2024 durante o restante de mandato para que as coisas possam acontecer. E Valadares volta a ter uma representação junto ao governo do Estado para que o governador e os secretários lá em Belo Horizonte entendam a importância desse município aqui na região leste como sede de macro-região para todo o Estado de Minas Gerais. Obrigado aqui ao Grupo Leste e ao Balanço Geral mais uma vez. Obrigado, deputado, pela sua participação aqui no Balanço Geral. As portas estão abertas. Conversamos então ao vivo com o deputado estadual do Republicanos, Enes Cândido.